Estamos na rua Pau Brasil, Casa 1027, no bairro Jardinas Acácias, em Luiz Eduardo Magalhães. Viemos visitar a jovem Beatriz. Ela está passando por um drama e está precisando da minha e da sua ajuda. Beatriz, tudo bem? O que você está precisando da gente, Beatriz? Então, eu estou precisando de uma lente especial de contato, que ela custa R$ 3.900, quase R$ 4.000. E para mim, consegui comprar essa lente, porque eu não tenho condições, meus pais são separados, meu pai não está fechado em um trabalho, minha mãe também, ela está fechada agora, começou a trabalhar há alguns dias, alguns meses. E a gente não tem condição, minha família não tem condição, e a gente veio pedir uma ajuda para vocês. Você, inclusive, estava comentando comigo, chegamos agora na sua residência, fomos muito bem recebidos, viemos aqui através de uma solicitação, porque você tinha um problema grave de visão. Você descobriu esse problema com quantos anos, Beatriz? Com 9 anos de idade, eu fui no médico e a doutora falou que eu estava com um problema seríssimo, que se eu não cuidasse, ele poderia agravar cada vez mais, e podia ter a cegueira no final. Hoje você já fez um transplante, já fez cirurgia? Sim, fiz um transplante e um anel de ferrara, uma cirurgia em cada olho. E agora eu tenho que ficar cuidando, e agora eu preciso de uma lente, atualmente. Essa lente é uma lente especial, inclusive custa muito caro? Sim, muito caro. Especial porque eu já usei óculos, já usei outras lentes, mas agora essa é especial, que ele pediu para trocar, porque as outras não adiantam mais. Essa lente custa quanto? 3.900. 3.900 reais. Essa lente, o SUS, não dá? Não, não, é particular porque ele não dá. Esse tratamento você faz onde? Em Goiânia, capital. Isso desde criancinha que você vem lutando, fazendo esse tratamento, duas cirurgias, no caso um transplante. Inclusive você hoje usa uma lente, né? Eu uso uma lente e o doutor falou que não tinha cura, que a única coisa que poderia ser era só fazer o tratamento para que não ficasse pior. Hoje eu uso só uma lente, um olho. E essa lente nova que o doutor receitou, ela vai resolver o seu problema, vai impedir que a doença avance? Sim, vai me dar grau para me enxergar melhor, porque eu tenho poucos por cento para enxergar, então essa lente vai me ajudar cada vez mais, para que não agrave. Para o pessoal que está em casa assistindo a gente, possa entender, qual o nome do seu problema, da sua doença que afeta a sua visão? Ceratocone. O que é de fato essa doença? Ela é a córnea que vai estufando para fora e que se não segurar, não pressionar ela no olho, ela chega à cegueira. Então tem que ter o tratamento sempre, porque isso não pode ficar bem pior. Então embora você, comprando essa lente, você está sempre fazendo o tratamento também, né? Sim, eu tenho que voltar lá em Goiânia em seis, em seis meses, para que ele olhe como está e faz exame e tudo mais. Mesmo com essa lente mais cara, você tem que estar voltando lá? Sim, em seis, em seis meses. Mesmo depois das cirurgias que eu fiz, eu sempre tenho que ir lá. Para conversar com ele, para eu ver como é que está o olho, se está tudo bem, se agravou ou não. E o que o médico diz? Que vai ser assim sempre? Você vai ter que estar fazendo, voltando ao médico ou vai ter uma cura definitiva? Ele falou para mim que eu tenho que ir sempre lá, em seis, em seis meses, porque se não cuidar, é como eu falei, chega a cegueira. Então tem que ir sempre lá, em seis, em seis meses. Você que está em casa, está no trabalho, onde você estiver assistindo, vamos fazer um apelo para a Beatriz. Está aí o contato, o telefone aparecendo na tela, número de conta bancária. Ou se você quiser vir até o endereço, até a casa da Beatriz, quiser conhecê-la, quiser doar a sua quantia pessoalmente. Ou de repente você aí que queira até comprar a lente, não, quer ajudar de uma forma especial, vou dar essa lente para a Beatriz. Está aí o telefone aparecendo na tela, número da conta bancária, para você poder ajudar a Beatriz a ter essa lente especial e poder fazer com que ela possa ter uma vida normal. Claro que ela vai estar sempre indo ao médico fazer revisão, mas essa lente vai dar, vai impedir para a minha lente que a doença avance e vai dar uma condição para ela enxergar melhor e ter uma vida normal. Não é isso, Beatriz? É isso mesmo. Tem fé que a população de Luiz Eduardo Magalhães, a população do Oeste da Bahia, pode lhe ajudar? Sim, claro, porque são muitas pessoas boas, né? E eu tenho consciência que eles vão me ajudar sim. Então pronto, olha para aquela lente, faça um apelo para a população. Gente, por favor, me ajudem porque eu preciso muito dessa lente, porque minhas vezes estão muito ruins, mesmo depois de cirurgias e tudo mais, eu sempre vou ter que voltar em Goiânia. Então, por favor, me ajudem. E eu sei que eu vou conseguir, porque eu tenho luz no coração. Obrigada. Muito bem, está aí o apelo da Beatriz, estivemos aqui na residência dela, na rua Pau Brasil, aqui no bairro Jardinas Acácias. Você que puder, ajude, ligue, deposite uma quantia na conta bancária, que com certeza você vai deixar aí a Beatriz muito feliz. Ela vai voltar a enxergar com perfeição e você vai fazer parte dessa alegria. Beatriz, muito obrigado por ter me recebido aqui na sua residência. Tenha fé que Deus vai tocar no coração desse povo bom de coração de Luiz Eduardo Magalhães da região e você vai conseguir adquirir essa lente, tá bom? Sim, muito obrigada por vocês terem vindo aqui em casa para me ajudar a conseguir fazer isso para mim. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.